Um carro que todo mundo quer ter, mas ninguém quer saber de manter. Esse é o Azira. A barata do que comprar a Civic ou o Corolla. Por que será que está todo mundo querendo vender, se desfazer dos Aziras, quando compra, fica pouco tempo e já quer vender de novo? Porque não é um carro para qualquer um. O carro tem bancos elétricos, sendo que o do motorista tem regulagem de altura e do apoio lombar. E ele tem memória. Aqui a memória, duas memórias, altura e de profundidade. Couro, madeira, plástico emborrachado. Uma telinha lá atrás, elétrica, para proteger o pessoal do sol. Legal, né? Automático, de duas zonas. O teto solar, que está até aberto e vai para dentro do teto. E é extremamente confortável, com cinto de segurança de três pontos para todos. Apoio de cabeça. Tem saída de ar-condicionado. Para quem vai aqui atrás, realmente é um carro diferenciado. Muito espaçoso para as pernas, para a cabeça. E está aqui o V6, motorzão aqui do Azira, McPherson aqui na dianteira. E Multilink ali na traseira. Freio a disco nas quatro rodas. 245 cavalos, né? É um carro bem potente. E ele tem 31 kgfm de torque. E como todo bom motor seis cilindros, é extremamente suave, né? É aquele carro que você liga e o carro não vibra, você não escuta o barulho do motor. Parece que está desligado. Mesmo quando você acelera. Você acelera e ele vai ganhando velocidade. Você mal percebe. O maior problema do Azira é o custo de manutenção dele e o consumo de combustível. Não tem como um carro desse ser econômico. Eu trouxe esse carro lá da Zona Sul, como eu disse. E ele fez no circuito urbano, né? Quando eu estava no trânsito travado lá de São Paulo. Ele fez média de 5.5. Mais ou menos isso daí. Pelo computador de bordo, né? E aí quando eu entrei na rodovia, na Dutra. Eu zerei e falei, ó, deixa eu ver como que ele faz na rodovia. Média ali de 90, 90 e poucos por hora. E aí ele ficou ali na casa dos 10, 10 e pouquinho, né? Não vai muito além disso. Motorzão seis cilindros de um carro pesado como esse. É isso. Vai fazer 10, no máximo 11 na estrada. Quem falar que está fazendo mais do que isso com a Zira. Pô, não vou falar que está mentindo, mas... Eu não vou botar fé, não. E na cidade, mais ou menos isso também. Um 5, 5,5, 6. Vai depender do pé, vai depender do trajeto. É um carro gastão. Ele só funciona a gasolina. Combustível aí é mais de 4 reais. Não é barato. Dar um passeio com a Zira não é barato. Sai caro. E a manutenção dele também. É manutenção de carro de luxo. Carro grande. O freio dele é mais caro do que outros carros. O pneu dele. Pô, aro 18. 18 não. Aro 17. É mais caro do que de outros carros. Tudo nesse carro é mais caro do que a média. Aí o cara paga 30 contra um a Zira. Acha que vai manter igual um Chevrolet Onix. Não. Não vai. Você tem que ter grana sobrando para manter este carro. Senão você vai se frustrar. Você vai comprar e vai querer vender na primeira semana, no primeiro mês de uso. É isso que acontece. É isso que eu vejo. Grande parte dos Zaziras que estão aí no mercado hoje. Largados. Quase abandonados. Maltratados. Feios. Ruins. Porque cai na mão de quem não tem grana para manter. Espero que vocês tenham gostado do carro. Grande abraço e até a próxima.